Olá meus divos e divas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um alerta de promoção e dessa vez é do site Zatini, gente. Só hoje o site da Zatini tá com frete grátis sem valor mínimo de compra, então qualquer valor você terá frete grátis, tá bom? Então, a minha diquinha é de uma sapatilha muito linda por R$19,99, R$20,00, que é essa daqui, a Pietra, e tem vários modelos dela, tá gente? É só procurar no site, essa daqui também, R$19,99, tem vários modelos e cores, tá? Então vale muito a pena aproveitar essa promoção. Eu aproveitei e comprei duas sapatilhas pra mim e pra minha mãe, assim que chegar o pedido eu mostro pra vocês, tá bom? Esse é um vídeo curtinho, só pra avisar vocês que tem alerta de promoção no site Zatini e sapatilhas Pietra por apenas R$20,00, R$19,99, com frete grátis, tá bom? Se gostaram desse vídeo, compartilha com todas as suas amigas e parentes pra que todo mundo possa aproveitar essa promoção. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra saber que tem vídeo novo aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!